Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo começando mais um videão noturno cara, de Paulão Sedan 2008 1.6 E a gente vai abastecer ali o Paulão Vamos tá conversando um pouquinho aí com vocês, acabei de sair do trampo cara, trampo o dia inteiro ali Acabamos de sair aí, tamo indo pra casa E tamo com mais um conteúdo pesado aí, pra trocar uma ideia com vocês Hoje eu vou tá falando pra vocês aqui, o porquê o Paulão tem um alto consumo de combustível né cara Que muitos tem essa dúvida aí, mas muitos falam assim Ah cara, mas e aí, o Paulão bebe muito, bebe, então eu não vou comprar o Paulão Rapaziada, não, um carro excelente cara, um excelente pra você ter Ele tem um consumo top, só que, mano, muitos falam que o Paulão é bebão, será que é bebão mesmo? Cara, pra mim, tipo assim, eu não acho, eu meti escapamento esportivo Fiz alguns upgrades ali de performance Aumentou um pouco o consumo sim, mas Quando ele tava originalzinho ali, eu não achei que ele consumia muito, né Vamos tá colocando um álcool aqui, tá 3,89 aqui, a gasolina 5,29 Tá colocando cinquentão aí de etanol, né mano, daquele jeitão Ufa, beleza, boa noite cara, você coloca cinquentão de álcool pra mim? Álcool? Isso, ô cara Ah, álcool aditivado? Não, demorou, fechou Parar ali na bomba de cima, rapaziada Beleza Colocar um cinquentão aí de etanol aditivado, rapaziada Vamos ver quanto litro vai dar ali É, irmão, obrigado, hein Boa noite aí, cara, valeu É, rapaziada, vamos ver quantos litros deu ali Deu Cinquentão, deu 12 litros, vírgula 50, mano Rapaziada, tá dando pra nada mais Cinquentão, filho, não tá valendo mais nada hoje em dia Cara, é incrível isso, rapaziada Incrível, mano Difícil de ganhar cinquentão, hein Colocamos etanol aditivado Nem vi o preço do etanol aditivado ali Mas Cara, cinquentão dando Deu 12 litros Tipo assim, antes Quando o etanol Tava lá nos seus Dois e pouco, três conto lá Dava bem mais Agora não dá nem pro cheiro, né, cara E a gente sabe que o nosso etanol Não é aquele purão, né E tem posto que a gente coloca o etanol aí Ele sai, nossa, sai ruim pra caramba Esse dia eu coloquei um etanol Num posto lá pra cima lá Só foi eu colocar O carro tava certinho, mano Coloquei o combustível nesse posto Já começou a pipocar tudo E o carro não queria ir Falei, meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, e agora? Então tem posto aí que a gente coloca Que, nossa, o carro fica muito demais Cê é louco Já aconteceu isso aí com vocês, rapaziada? Você parar no posto aí e colocar um combustível No carro E o carro sai trupicando tudo Depois que você colocou o combustível naquele posto Mas, né Então vamos lá falando O Paulo tem um alto consumo de combustível Por quê? Esse carro Muitos falam que ele tem um alto consumo de combustível Original, esse carro aqui Original, rapaziada Originalzão Ele faz 7 7 km com 1 litro de etanol na cidade E 11 na pista, cara Com etanol A gasolina já dobra um pouquinho Com etanol, acho que faz Com a gasolina Já dobra um pouquinho Ele já faz 9 na cidade E na pista Ele faz 12,5 12 e pouquinho Quase 13 ali, mano Beirando os 13 Então compensa bem mais Andar na pista Com a gasolina, cara Eu acho que ele é Ele é mais econômico na gasolina Na estrada Agora pra cidade Eu já uso mais o etanol Sim, compensa a gasolina na cidade também? Compensa Mas acaba sendo bem mais caro, mano Tipo assim O carro vai andar mais? Vai andar mais Só que hoje A gente tá indo muito pela economia do valor, né Cara Que você vai colocar ali Mas acaba Às vezes você acaba perdendo Um combustível pro outro Que nem você vai no Você vai no etanol Você vai no etanol Porque a gasolina tá cara Mas você acaba sendo perdendo Um tanto na quilometragem Então tem que levar em consideração A isso também Agora são 11 e meia da noite Acabamos de sair do trampo, velho Tamo indo pra casa Então vamos lá O Polo O Polo bebe um pouquinho Por que ele bebe tanto assim? Ele faz 7, cara Rapaziada Você tem que levar em mente, mano Que o Polo sedã Ele é pesado, cara É um carro pesado Então você tem que levar em consideração isso Você não vai querer pegar um sedãzão Um carro leve Você não vai querer pegar um carro pesado, cara E ter um consumo top Num carro pesado Não tem como, cara Porque ele vai exigir um pouco mais de combustível Pra andar bem mais Ele vai fazer bem mais força Que um Que talvez um hatch Eu não sei se o O combustível do O consumo do hatch Pro sedã Diferencia Mas eu acho que deve ter alguma diferencinha assim Rapaziada Pelo peso O sedãzão Você sabe que é um carro maior Do que o hatch Então ele acaba consumindo Bem mais combustível Sim Pelo fato de ser um carro pesado Agora não é porque o carro é bebão Que o carro é não sei o que Que não sei o que Que muitas pessoas falam aí Não tem nada a ver isso aí Né? As pessoas Elas Elas Falam muito O que elas ouvem dizer Não foi o que ela pegou lá Testou Pra ver se realmente é aquilo Então esse é o problema De muitas pessoas Que falam mal de carro Né? Que a maioria das vezes Ela Ela não pegou o carro Pra testar Pra ver se era aquilo lá mesmo Ela simplesmente ouviu falar E procedeu Esse comentário De outra pessoa Mano Tá ligado? Só que você tem que levar Em consideração A isso Que eu falei pra vocês Carro é pesado Cara Polo sedã é pesado Então não adianta Cara Você querer pegar Um polo sedã aí Pensando que vai ter Um consumo top Que menos que 7 Mais que 7 Porque não vai Cara A não ser que você Vai lá e coloca gasolina Como eu falei pra vocês Que tem a diferença Entre combustíveis Mas Já no etanol Ali é 7 original O meu é Escapamento esportivo Fiz algumas Modificações ali No cabeçote Preparei um cabeçote Mais agressivo ali Dei uma rebaixada Mais no cabeçote Então ele tá andando bastante Tá com desempenho Top Escapamento então Também contribui Com alto consumo Sim Claro que consome Coloquei uma ponteira De 4 polegadas Toda hora eu quero pisar Pra ficar escutando combustível Pra ficar escutando barulho Então acaba Tendo esse prejuízo também Mas Eu curto pra caramba Não me arrependo É um negócio Que eu gosto bastante Então eu não tenho Arrependimento De nada disso Mas É isso que eu falo Pra vocês Cara Tem a diferenciamento De combustível Diferenciamento De peso De carro Também Diferenciar um carro Pro outro Demais Um hatch Pro sedã Sedãzão Vai ter um consumo alto Pelo fato De ser um carro pesado Cara Todo carro que é pesado Ele tem um consumo maior Que um carro leve Cara Não adianta Ainda mais potência Também 1.6 Pro 1.0 Diferencia 1.0 1.6 Pro 2.0 Diferencia demais Pro 1.8 Então tem essas diferenças Também De potência Não adianta Mas não é tudo aquilo Lá que o pessoal Fala também Que o Polo é bebão Que não sei o que Fui e comprei o carro Estou muito feliz Com o carro O carro me proporciona Muitas coisas boas É um carro lindo demais É um carro que Ele é bom de comércio Se eu abrir a boca Eu fico sem ele Vende rápido É um carro Bastante procurado Carro lindo demais Toda modificação Que você faz Desse carro aqui Fica top Então você que quer Pegar um carro desse Pode pegar Pode confiar No que eu estou falando Para vocês Tem vários vídeos Aí no canal Sobre consumo Sobre manutenção Sobre PVA Sobre tudo que vocês Precisa saber Sobre esse carro Para provar Para vocês Que o carro É realmente bom Não estou falando Historinha Para vocês não E vocês vão ver Aí mano O que eu estou falando Vai confirmar O que eu estou falando Aí E rapaziada Na entrada do vídeo Na entrada não Já está no finalzão Do vídeo Mas vamos deixar no like Se inscreva no canal Ative o sininho Falta muito pouco inscrito Eu acho que está na base De uns 30 inscritos Para a gente bater Os 15 mil inscritos O tão sonhado 15 mil inscritos Que a gente Tem o sonho de chegar E falta pouquinho Para chegar Para bater esse número E a gente vai bater Se Deus quiser Estamos quase batendo Falta 30 rapaziada Pouquinho E que venha 16 20 mil 50 mil 100 mil E que bata um milhão Um dia Se Deus quiser Vou ralar Até esses números chegarem E compartilha Os vídeos aí Que vai ajudar demais A gente conseguir Trazer novidades No canal A gente vai trazer Vai ajudar a gente A trazer projetos No canal Tá ligado E também vai ajudar Vocês também Com algumas dúvidas Que vocês tem Sobre o polo Vai ajudar bastante Esclarecendo muitas dúvidas De outros casos também Que a gente Pretende pegar Para gravar Mas isso daí Aos poucos Tudo vai dar certo O combustível Tá caro demais Tá um absurdo Tá subindo cada vez mais Em vez de diminuir O engraçado É que a gente Exporta o combustível E aquilo Da onde a gente Fabrica o combustível É caro E para onde a gente Exporta É mais barato Não dá para entender O negócio Se você for parar Para entender Você fica louco Mas rolezão pesado Estamos indo embora Trampamos o dia inteiro Graças a Deus Estamos trampando Na luta Sempre Não pode parar Nunca De sonhar Vamos para cima Com fé em Deus A gente vai alcançar Muitos objetivos Na vida Já está batendo Um sono Aqui Deixa aí Nos comentários Quanto que está O combustível Na sua cidade O que vocês Tem dúvidas Sobre o polo Que vocês queiram Saber Um assunto Que vocês querem Que eu traga No canal Que eu vou estar Esclarecendo Todas as dúvidas Trazendo muitos Vídeos top Eu tenho um caderno Aqui Só para vocês Terem noção Eu tenho um caderno Aqui Esse caderno Eu anoto Todas as ideias De vocês Todas as ideias Importantes Eu anoto Para eu fazer o vídeo Falando sobre o assunto Para eu não esquecer Então é muito importante O comentário de vocês Como que eu valorizo Bastante o comentário De vocês Valorizo demais Rapaziada Eu até anoto O comentário de vocês Sempre E tento trazer o vídeo Com mais Com mais empenho A cada Cada vídeo postado Fortalece demais Será que bate 700 likes No vídeo Se Deus quiser Vai bater É isso aí Rapaziada Fortalece demais Obrigado por tudo Obrigado pelo apoio Obrigado pelo rolezão Junto comigo Voltando do trampo Gravando Meu dia a dia Sempre Então Como a gente está Voltando meia noite Acho que vale a pena Diferenciar um pouquinho Pegar a claridade Para muitos pessoal Que curte a claridade Dentro do polo A noite Então tamo aí Então é isso aí Tamo junto Boa noite Para quem vai ficando Para quem vai trampar Ótimo trampo Para quem vai Não sei que hora Que vocês estão assistindo Mas tamo aí Rapaziada Forte abraço Se cuidem E tamo junto I give in to The lesser fight My body aches To be satisfied My weakness Comes and goes My weakness Comes and goes I'm reaching out For the easy high Please Please For the To be continued Obrigado.